Ela diz que quer ficar, mas não fica Que depois vai me ligar, mas não liga Sempre tão imprevisível Aparece E eu me rendo a esse amor que me enlouquece Quando a gente está apaixonado Não escolhe o jeito, a hora, nem lugar E um coração carente nunca sabe dizer não Mas no certo alguém surgir Pra perder a razão Mas quando eu quero você nunca vem Diz que tá sem tempo Mesmo assim me fala Que tá morrendo de vontade Me seduz com frases de amor Enche de esperança E ao mesmo tempo Tu insulta Meu coração que outra vez Vai ficar na saudade Só na saudade Quando a gente está apaixonado Não escolhe o jeito, a hora, nem lugar E um coração carente E um coração carente E um coração carente Nunca sabe dizer não Mesmo assim Me fala Me fala que tá morrendo de vontade Me seduz com frases de amor Enche de esperança Enche de esperança E ao mesmo tempo Se chama Sertã e Festa Rede TV Canal 15.1 Todos os domingos A partir das 10 horas da manhã Nós estamos aqui Ligadinho com vocês Mostrando duplas Da nossa cidade E da nossa região E vamos continuar Com o triozão Aqui de Uberlândia Os meus amigos O trio coração da pátria